Mulher papira, morda meu pescoço, morte Me faz arrepiar, vira uma fera quando eu quero amar Sou o estrago dos seus desejos, dedo a moa, dedo com seus dedos Sou um homem apaixonado, completamente feitiçado Estou correndo o perigo, tento fugir, não consigo Sou um homem apaixonado, completamente feitiçado Estou correndo o perigo, tento fugir, não consigo Você quase me mata de amor, com seus beijos me domino Você quase me mata de amor, com seus beijos me domino Me beija, me morde, vampira Me beija, me morde, vampira Me beija, me morde, vampira Me beija, me morde, sacole Me pega, me pega, me pega, me morde, vampira Me pega, me pega, me pega, me morde, vampira Me pega, me pega, me pega, me morde, papira Me pega, me pega, me pega, me morde, papira Sacou tudo! Bora, sacou! Seu olhar me faz arrepiar, roubindo a fera quando quer amar Sou um estrago do seu desejo, poder do amor, além de você ver Sou um homem apaixonado, completamente feitiçado Estou comendo o perigo, tento fugir, não consigo Sei quase me matar de amor, com seus beijos me domino Sei quase me matar de amor, com seus beijos me domino Me beija, me morde, papira Me beija, me morde, papira Me beija, me morde, papira Cadê as vampiras aí? Vai! Me pega, me pega, me pega, me morde, papira Sacou tudo! Me pega, me pega, me pega, meu irmão de papira Me pega, me pega, me pega, meu irmão de papira Se vai, sacode, vai! Que?